Fala galera, aqui é o Dança Oliveira e o negócio é o seguinte, cara Hoje eu tenho um vídeo muito especial, principalmente para você que gosta de jogar no celular Sim, a empresa Huawei, cara, me enviou o lançamento deles que é o Nova 5T Esse aparelho promete ser muito bom para games, cara, pois ele tem 8GB de RAM Um armazenamento de 128GB e um novo processador da Huawei Que eles disseram que é muito bom para games A gente vai testar muito games nesse celular nesse vídeo E outra coisa também que disseram sobre esse celular é que ele tem o foco em jovens, cara Então se você gosta de usar rede social, ele é muito bom Porque também as suas câmeras são boas Ah, e o melhor de tudo que eu ainda não falei, cara, é que esse aparelho promete ser muito barato Então se ele é barato e rodar os jogos, cara, vai valer a pena demais vocês comprarem Mas melhor do que falar é a gente testar, cara Então já dê seu like no começo do vídeo Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho, se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade Já fez isso aí? Então vamos parar de rolação e vamos para o nosso vídeo O Nova 5T é a nova aposta da Huawei no mercado de smartphones no Brasil O aparelho chega com a proposta de ser potente, com câmeras boas, qualidade e prêmio Um preço mais camarada do que vocês encontram no mercado Se você gosta de aparelhos potentes para games O Nova 5T contém 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno E o seu processador é um Kirin 980 Que é o primeiro processador comercial fabricado com 7 nanômetros E o primeiro com núcleos Cortex A76 Esta é a nova aposta da empresa, principalmente para games Ah, e esse processador está chegando para bater de frente com o Snapdragon E também até com os processadores da Samsung Nesse vídeo a gente vai estar testando vários games E vocês poderão ver se o processador é mesmo potente como o Snapdragon Se você gosta também de usar redes sociais, o aparelho é perfeito para você Pois além de ter um processador excelente, ele contém 5 câmeras Isso mesmo, você não ouviu errado São 5 câmeras, sendo uma frontal de 31 megapixels E 4 traseiras Uma de 48 megapixels Uma grande angular de 16 E duas de 2 megapixels Para dar uma melhor qualidade em fotos macros e detalhes É cara, quando se trata de câmeras A Huawei sempre está na frente dos seus concorrentes E esse também não fica para trás Sobre a bateria, ele contém uma de 3.750 mAh E com o sistema optimizado da empresa, promete durar mais Na sua caixa, além de ter um carregador Super Chat Você encontrará uma capinha transparente E um fone de ouvido, além do cabo de dados E sobre a sua tela, não menos importante Ela é uma LCD de 6.26 polegadas Não é a melhor, mas com certeza atende perfeitamente Para você jogar ou até mesmo assistir filmes e vídeos Agora que vocês já viram as configurações do aparelho E também já viram o que vem com ele, cara Vamos testar o aparelho, vamos instalar jogos neles Para ver se ele é potente mesmo, como ele promete Ok, galera, a gente já está com o aparelho aqui em mãos, cara E como vocês podem ver, a qualidade da tela dele É bem top, cara É bem detalhado mesmo Os ícones, dá para vocês verem que fica legal E uma coisa interessante, cara É que ele não tem aqui o notch Então dá para você jogar com a tela inteira A câmera fica aqui Não atrapalha você jogar Como vocês podem ver, eu instalei aqui vários jogos Eu instalei o Fortnite O RF2 Estou instalando o PUBG E também o PES Estou esperando baixar A gente vai começar com o RF2 E a gente vai estar jogando também o Fortnite Se o Fortnite rodar nesse aparelho sem travar, cara Quer dizer que o aparelho é bom para jogar Mas então vamos começar com o RF2 Tá, galera, já estamos aqui no jogo Uma coisa que eu vou mostrar para vocês É que ele não pega a tela inteira não, cara Ele corta aqui perto da câmera Fica uma borda aqui Mas não atrapalha você jogar, né, cara Dá para jogar Vamos lá como visitante Aqui no menu As coisas estão bem fluidas Cara, você toca na tela Vai tranquilo Sem travamento nenhum Vamos jogar Ok, então o jogo vai começar aqui Cara, dá para ver Que o jogo está rodando bem fluido, hein, cara A gente está aqui com o drone Eu não vou aprofundar muito na gameplay, galera Só para vocês verem Como está rodando O jogo aqui no aparelho, cara E está bem fluido, ó Sem travamentos Lado positivo, cara Dá para ver que o jogo está bom Ok, beleza Então agora vamos controlando o personagem Para vocês verem, ó Cara, está bem fluido Não sei se vai estar para vocês aí no vídeo Mas para mim que está jogando aqui, cara Muito top a mira Funcionando Dá para ver que a tela tem uma resposta boa Pelo menos no RF2 aqui Está jogável, cara É, galera Já vencemos aqui a batalha Praticamente sem fazer nada Mas deu para vocês verem Que o jogo rodou muito top Aqui no RF2 Eu não vou aprofundar muito nos games Vamos para outro Ó, galera Então agora nós estamos aqui No PUBG Mobile Isso aqui não é a versão Lite É a versão oficial Vocês podem ver, cara Que está tudo aqui No máximo que o aparelho pode O Ultra HD ainda não está liberado Para ninguém Mas vocês podem ver Que está tudo aqui No máximo Vamos ver se esse jogo Vai rodar no máximo fluido Já estamos aqui na tela de lobby E aqui Está tranquilo, né, cara Aqui está bem tranquilo Dá para ver que o gráfico está bem bonito Também provavelmente vocês não vão ver Como eu estou vendo aqui Mas Está top Vamos ver jogando Já estamos aqui no avião Está muito fluido Aqui também Como no RF2 Provavelmente o PUBG vai rodar Está muito liso Ok Já pulamos aqui do paraquedas Dá para ver Dá para ver até as nuvens Ou até mesmo O da Samsung Está muito bom Está muito bom Está muito bom isso aqui Ó, tem um bot Tentando matar a gente aqui Vamos matar ele Beleza Nocoteamos Vamos ver se ele tinha Pelo menos uma coisa que presta Ah, cara Ele tinha uma UMP, né Uma UMP melhor, né, velho Ó, galera Como vocês podem ver, cara Eu sinceramente Estou gostando demais O celular Aqui no PUBG também Está rodando muito fluido Está com gráfico no máximo, cara Mas está sem travamento nenhum Dá para você virar até um ProPlay Jogando com esse celular aqui Porque está muito bom Tem travamentos Legal Pelo menos passou no teste também Aqui no PUBG Vamos jogar outro jogo Ó, galera Vamos testar aqui agora Um jogo diferente Vamos testar o PES Depois a gente testa o Fortnite E por último A gente testa o emulador de PS2 Vamos ver se vai rodar Nesse processador aqui Se rodar Porque é potente Vamos lá, então Começa a jogar o PES No PES, cara Está ficando uma barra preta Aqui do lado do celular Eu não entendi por quê Estranho Mas o jogo está no máximo, cara Qualidade máxima aqui E até 60 FPS também Então vocês podem ver, ó Está muito fluido Funcionando direitinho mesmo O bom é que todos os jogos Que a gente testou até agora Todos estão funcionando direitinho Vamos ver Dar um replay Para vocês verem A qualidade gráfica Se a gente conseguir fazer um gol Na verdade, né Opa Olha, recebeu aqui Nosso jogador Viu passando Eita Na hora do chute O menino Que drible É agora É agora Nossa Chutou para fora Pé torto Ó, mas pelo menos Só de estar rodando Só de estar rodando, cara Já mostra Já mostra o aparelho É potente Mas eu quero ver isso aqui Se vai rodar fluido E depois também vai ter Emulador de PS2 Se rodar emulador de PS2, cara Esse celular é muito potente Ok, galera No menu principal aqui Entrou normalmente Vocês podem ver Muito bom, cara Por ser um processador O que eu estou vendo Pegue, cara Muito bom Trocando as armas direitinho Sinceramente Eu gostei demais Desse aparelho Ele promete O que fala Os jogos estão rodando Muito fluidos Mesmo não sendo Um processador Muito conhecido E uma coisa interessante Que a gente vai fazer agora É testar o emulador De PS2 Se rodar emulador, cara Podem pegar esse celular Porque o celular É muito bom Ok, já estamos aqui No emulador de PS2 E eu resolvi pegar Só o God of War, cara É um jogo Que é pesado Não estava rodando Os aparelhos da Samsung Que não tinha Snapdragon Não estava rodando bem Vamos testar agora Para ver se vai rodar bem Ó, galera Aqui no menu principal Está muito de boa Muito, mas muito De boa mesmo 60 FPS Legal Mas isso aqui É só o menu, né, cara Vamos lá, então Colocar em New Game Ok, vamos lá Normal Beleza O áudio Está funcionando direitinho Eu estou achando Que isso aqui Vai rodar tranquilo, hein Galera Vocês não acreditam, velho O jogo Está rodando A 60 FPS Praticamente Cravado O God of War No emulador de PS2 Isso aqui já provou Que o aparelho É muito potente mesmo Vocês estão ligados Que para rodar Emulador de PS2 Não é qualquer celular E está rodando 100%, cara Praticamente 60 FPS Não tem como rodar Melhor do que isso Palmas para esse celular, cara Palmas Sinceramente Gostei demais Passou no nosso teste fácil É, galera Como vocês viram O aparelho é muito potente Mas agora vem a hora da verdade Será que vale a pena Comprar esse aparelho? Olha, a gente vai falar Do valor que ele está sendo vendido Normalmente no mercado Nesse exato momento Nesse momento Ele está sendo vendido Por R$2.700 Eu sei que isso não é pouco R$2.700 É muito dinheiro Só que se vocês forem Procurar um aparelho Com a configuração Desse aparelho Vocês vão pagar É de R$3.000 Para cima Como vocês viram O aparelho é muito potente Rodou todos os jogos Fluidamente Até o emulador de PS2 Então ele tem um processador Excelente E as suas câmeras Nem preciso de falar A Huawei sempre imita Com as suas câmeras Essas também Não ficaram para trás Tem qualidades excelentes E pela faixa de preço Que eu falei com vocês Esse com certeza É o melhor aparelho Que vocês vão conseguir comprar Aqui no Brasil Por esse valor Mas e aí cara Vocês gostaram do aparelho? Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Mas então é isso aí cara Ficou por aqui Até o próximo vídeo Meu nome é Soliveira Eu fui